E aí galera, beleza? Aqui quem fala e é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui num vídeo muito, mas muito incrível aqui pra vocês. Hoje a gente vai conversar, então eu prezo que vocês tenham muita calma com esse vídeo pra vocês aprenderem da forma correta de como upar a sua patente no CSGO hoje em 2023, o mais método, o mais atualizado do momento. Então pega esse vídeo com calma e aplique o que eu vou falar aqui pra vocês, tá bom galera? É muito importante de coração. O artigo que a gente vai ver aqui e o que o DN vai falar pra vocês vai ter grande importância no quanto que você quer upar de patente do CSGO. Se você quer upar, mas antes de começar esse vídeo eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer um sorteio pra vocês. Pra isso eu quero saber antes de tudo qual é a patente de vocês aqui no CSGO. Dependendo qual for a patente de vocês, eu vou doar algumas skins pra vocês, dependendo, tá bom rapaziada? Pra você ganhar essas skins eu quero ver a evolução de vocês. Vocês vão vir aqui no canal da NXSGO e vai comentar qual a patente atual de vocês. E eu quero ver daqui vocês virem aqui há um mês ou uma, não, umas duas semanas, 14 dias depois de ver esse vídeo e aplicar todas as táticas deste vídeo e comentar qual que é a sua patente atual do time. E nisso aí eu vou, dependendo da evolução que vocês tiverem, eu vou fazer doações de skins pra vocês que estiverem melhorando no CSGO. A partida já começou, precisamos de alguns disparos. Apenas alguns centímetros dos jogadores. Esta granada pode acabar com esta partida. É o meu gosto de missão e é um gol. Olha só pra isso. O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista. Incrível. E nós temos o vencedor. O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima, recebe 50 centímetros para todos os espectadores. Centro de bônus do depósito. Hoje a gente vai ensinar a vocês como o pá de patente no CSGO. Desde o Prata 1 S1 até o Elite Global, que no caso quer o GE. Quem quer ser GE aí, rapaziada? Comenta aí. Subiram de rank no CSGO. Há cinco melhores maneiras de se classificar rapidamente no CSGO. Ou basicamente cinco maneiras pra vocês melhorar rápido dentro do CSGO. Prestem atenção nessas dicas que são muito importantes, tá bom? A primeira dica que eu tenho pra vocês é que vocês tenham uma rotina de aquecimento. Bom, galera. O que seria uma rotina de aquecimento? Como eu já citei em alguns dos últimos vídeos aqui do canal. Se você quer melhorar dentro do CSGO, você precisa ter uma rotina de treino. Basicamente jogar o jogo de uma forma que você não tenha jogado antes. O que seria uma rotina de treino? Deft Match. Pra quem não conhece o Deft Match, é basicamente um mata-mata. Tem o mata-mata da Valve, tem o mata-mata personalizado no menu de configurações aí dos servidores da comunidade. Você pode jogar em 1208 tick ou 64 tick, do jeito que você quiser. Mas você precisa fazer esse treino de Deft Match. Antes de começar um jogo, galera, pega lá, joga duas ou três partidas de Deft Match completa. Se caso for servidores da comunidade, você estipula o número de kills, tá bom? Por exemplo, eu quero fazer 200 kills. Se você sentir sua mira boa pra estar jogando, entre na fila do Counter Strike e você já tá bom. Ou senão, você pode utilizar também alguns mapas pra você fazer o seu aquecimento. Como iBot, iPrec e vários outros mapas aí. Prestem muita atenção. Faça um bom treinamento. Durante o treinamento, tente trabalhar separadamente nos seguintes aspectos. Apontar, barra agitar, monitorando o seu movimento, né? O movimento, o controle da pulverização e por aí você vai ter um bom treino. Uso do utilitário, rapaziada. Essa segunda dica tem muita gente que joga CSGO há anos, há anos. E não sabe fazer uma boa utilitária. O que seria uma boa utilitária? Você saber o que você tem na mão. Tem muita gente que compra aquele monte de granada e morre com as granadas na mão à toa. Por quê? Porque não sabe utilizar as granadas. Então comece a utilizar granada porque é muito importante. Vou te dar exemplo numa situação, quando você estiver no mapa da Mirage. Você vai lá, tá chegando um rush. Se você joga um molotov na boca da caverna, vão ser raros as chances do pessoal entrar. Já muda de ideia. Você já pode tirar a conclusão ou a ideia dos pessoal entrar na A, por exemplo, sabendo que só com sua molotov. Você segura a molotov, faz a molotov, ok. Acabou. A do seu amigo, chega do seu amigo, joga a outra molotov. Os utilitários são importantes. É isso que eu quero dizer pra vocês, tá bom, galera? Basicamente, galera, na nova operação, mais ou menos dia 21 de setembro, teve uma atualização que você poderia lançar granadas ou se não dropar granadas pra outras pessoas do time. Então você pode fazer um combo de granadas simplesmente fantástico. Ah, Daniel, meu time não tem granada. Dropa pra ele. Isso não é o problema. Usem utilitários, tá bom, rapaziada? Essa é a segunda dica. E pra terceira dica, é a comunicação. Ser capaz de se comunicar de uma forma clara e eficaz pode ser a chave pra vencer algumas rodadas do CSGO. Não ser tóxico, não ser não sei o que lá, não brigar, não. É a chave, tá? Pode ter certeza. Se você não se comunica com a sua equipe enquanto joga CSGO, você está colocando seus companheiros de equipe em uma clara desvantagem. Isso aí é de fato. Enquanto fala muito no microfone, pode fazer com que seus companheiros percam dicas de áudio cruciais, né? Então, mano, pera aí, né, velho? Toma cuidado que a comunicação é algo muito importante dentro do CSGO e você não pode dar esse mole. Concentre-se em manter suas comunicações curtas, precisas e informativas. Nunca desista, rapaziada. Depois de você fazer uma boa comunicação, nunca desista é a próxima dica. O que seria uma... Ah, nunca desista. A próxima dica de nunca desista é porque tem muita gente que desiste no 2, 3 round de jogo. Talvez está 1, 2, 3, começou a perder, mano. O cara já desiste. Essa é uma dica que muitos jogadores ignoram, mas ela é muito importante, especialmente quando estão em tilt. Quando você está nervoso ou coisa do tipo, mano. Infelizmente, acontece muito. Mesmo se você estiver perdendo o jogo por 0 a 15, nunca deve desistir. Ao desistir de qualquer momento durante um jogo de compensação, você acaba arruinando o jogo inteiro para você e para a sua equipe. No CSGO, a cada rodada que você ganha, dá a você algum elo. O que ajuda você a subir de classificação. Simplificando, sempre que perde um jogo por 16 a 0, é muito pior do que perder um jogo de 4 a 16. Você deve ser sempre manter uma mentalidade positiva e vencer o máximo de rodadas possíveis. Mesmo que acabe perdendo o jogo no final. Saiba quando entrar em uma fila no CSGO. Essa é a quinta e última dica, tá bom, rapaziada? Quando você estiver jogando um jogo, galera, às vezes você está nervoso. Então, tipo, não compensa você chegar e já dar gol em outro. Não entre na fila se achar que está tendo um dia ruim ou jogando pior do que normal. Faça seu treino, joga seu treino, melhore sua mira e aí sim você pode ir para a fila. Não faça uma fila se você não se aqueceu adequadamente. Adequo assim, galera. Faça um bom treino, melhore sua mira e assim você pode entrar na fila. Faça apenas filas para mapas que você conhece bem e com os quais está familiarizado. Não só a Mirage, tá, rapaziada? Mas treine nos outros mapas. Se você não está bom em algum mapa, treine offline, pesquisa, vai buscar e aí você pode ir para ele também. Faça uma pausa se estiver em sequência de derrota, mesmo que estejam mantendo um bom KD. Basicamente o CSGO te coloca com os trolls e por aí vai. Comenta aí se você cai com alguns trolls, tá bom? E a conclusão é o seguinte, se você seguir todas essas dicas simples, poderá subir muito de patente no CSGO com facilidade. Lembre-se de que se classificar no CSGO não é uma tarefa fácil, pois milhões de jogadores estão tentando fazer a mesma coisa que você. Chegar ao nível dos seus sonhos é definitivamente possível com prática adequada, mas levará algum tempo. Tudo que você precisa fazer é trabalhar contínuo ao chegar lá e se divertir fazendo isso. E também se inscrever no canal do CSGO que é muito importante, tá bom? Tchau. 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 Tchau.